Rossi TV traz a você cliente Shop Tour Recanto Verde aqui no bairro Caponraso. Vários diferenciais desse empreendimento, além de ser um Rossi, né? O primeiro de tudo, Ferrari, a gente fala de localização, porque essa Francisco Raitani é a via rápida aqui de quem está no bairro, o sentido centro de Curitiba, não é isso? Isso mesmo. Muito bom, tem plantando o local todos os dias. Eu te falo que aqui, assim, é um apartamento que vale a pena você conferir, até porque vocês já estão em fase de acabamento, não é isso? A gente está quase entregando o empreendimento. Para quem tem empréstimo de morar, tem que vir para cá. Aproveita, viu? O decorado está lindo, é sensacional. A área de lazer completa, pre-cloud, a piscina já está pronta, a sacada. Fala dessa churrasqueira na sacada. Churrasqueira, carvão e tem um exaustor para puxar toda a fumaça. Muito bacana isso, viu, gente? Olha, plantando o local todos os dias com a equipe da Rossi. Bom, você tem unidades aqui de dois e três dormitórios com suíte, que varia de 57 metros até... 70 metros. Até 70. Isso mesmo. A partir de quanto um apartamento aqui? Para o cliente optor, a gente tem unidades a partir de 180 mil. Certo, e tem presente também, né? Tem, tem presente. Uma cozinha de lana. Muito bom isso, viu? Sensacional. Plantão todos os dias. Vem para cá conferir, então, com os corretores da Rossi. Olha só, Francisco Raitani, 7233. O telefone está aqui, né? É o 4003-0980. É isso aí, vem conferir.